Pessoal, é o seguinte, acabei de chegar aqui em São José dos Pinhais, próximo de Curitiba, aqui no Paraná e eu fiquei sabendo que aqui tem uma empresa que mexe com impressora 3D Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se realmente existe essa empresa, o que ela faz aqui Então eu acho que é aqui, vem comigo aqui para mostrar para vocês Vamos ver, acho que é aqui, 3D Touch, 3D Agro Vamos ver, vamos tocar aqui 3D Touch? Me fala uma coisa, eu fiquei sabendo que aqui que mexe com impressora 3D, vocês fazem impressão, o que é? Eu queria saber, eu posso fazer um pedido? Hum, quem que fala? É o Alexandre do Agora Fala High Tech Ah, você ou eu deixei até então Ah, então tá bom Você conhece, hein? Então é aqui que faz a impressão 3D, como que funciona aí? Aqui mesmo, seja bem-vindo ali, seja bem-vindo à 3D Touch Como você tá? Vim conhecer, você pode apresentar um pouquinho, mostrar um pouquinho como funciona a 3D Touch? Com certeza, seja muito bem-vindo, vamos lá! Tchau, tchau! Bom pessoal, é o seguinte, vocês viram que eu cheguei aqui em São José dos Piais Tá bem calor, eu cheguei suando aqui e eu já ganhei a camiseta, ó, já tô vestindo a camiseta, já tá a 3D Touch, hein, ó Então já queria agradecer, porque ó, salvou aqui, você viu que eu tava ensopado, né? Imagina ali, realmente a gente tá passando por essa onda de calor aqui e nada mais que vestir a camisa da empresa, né? Ah, aí ó, já vesti a camisa da 3D Touch Legal Mas Diego, assim, eu quis vir aqui na 3D Touch, até queria falar pro pessoal, né? Porque eu vi você em várias lives, falar um pouquinho da história da 3D Touch e tudo mais E eu me senti na obrigação de vir conhecer pessoalmente quem que é a 3D Touch, né? Legal E eu achei fantástica a empresa, então parabéns, a história de vocês é fantástica Eu tive que anotar algumas coisas aqui, porque é uma história tão bonita, tão grande a história, né? Espero que no vídeo dê pra contar um pouquinho dela Legal, legal E eu queria que você começasse contando aí pro pessoal, né? Quem que é a 3D Touch, né? Porque eu vi que lá fora tem o nome 3D Touch, tem One Touch, Agrotec, né? E tem uma outra, né? Então fala um pouquinho pra gente, como que seria a 3D Touch? Legal, legal Primeiramente, obrigado pela visita, né? É extremamente importante poder receber você aqui na sede da empresa A empresa tá de portas abertas Pra que sempre que você quiser fazer algum conteúdo com a gente, a gente tá de portas abertas Contando um pouquinho sobre a nossa história, né? A gente nasce da 3D Touch, né? A gente, a minha essência, a gente inicia ali a operação com o comércio de impressora 3D Isso, vamos falar aí há mais de uma década E a gente começa fabricando algumas máquinas, acho que como todo mundo no movimento do 3D iniciou a operação, né? Não tinha ainda grandes marcas no mercado, né? Como o Creality E a gente inicia a operação nesse momento, fabricando algumas impressoras Até que a gente sente a necessidade de trazer uma grande marca aqui pro mercado do Brasil E aí, como você disse, né? Ah, eu vi que tem várias empresas Sim E nesse caminhar a gente acabou desenvolvendo outros mercados, outras parcerias, né? A gente desenvolveu a Creality aqui no mercado do Brasil A gente desenvolveu a DJI Logo na sequência também a Bamboo E hoje a gente também tá com um trabalho muito focado, muito bacana no setor da indústria Na parte de movimentação de cargas Então, movimentação de cargas envolve empilhadeiras, paleteiras, transpaleteiras Seriam essas empilhadeiras que eu vi que vocês estavam utilizando aqui também Exatamente, né? Então a gente tá agora também fazendo um trabalho nesse mercado de movimentação de cargas Porque faz parte da minha história, né? Eu também já trabalhei nesse segmento, né? Foi meu segundo emprego E eu tenho pessoas aqui dentro do grupo com conhecimento vasto também nesse segmento E a gente viu que dá pra fazer um trabalho bem bacana também nesse segmento Por isso que aí, quando chega aqui na 3D Touch Você acaba vendo várias empresas, né? Então com a DJI a gente criou o setor do agronegócio Então tá voltado muito pro agronegócio Por isso da 3D Agrotec É, eu vou ser sincero Quando eu cheguei aqui, assim O que eu pensava que eu ia encontrar Era uma importadora de impressora Isso, ó Legal Na hora que eu vi tudo isso que vocês fazem Nossa, é fantástico Legal, legal Na real a gente ama importadora, né? Mas não só uma importadora A gente desenvolve o mercado A gente se tornou uma distribuição Nesse caminhar aqui da empresa Mas o foco da empresa é o desenvolvimento do mercado como um todo Então o agronegócio com o 3D ele tem tudo a ver A gente ainda não enxergou esse link, né? Mas dentro do agronegócio a gente faz processos de mapeamento em 3D Processos de fotogrametria E que tem um link ali com a 3D Touch também nesse segmento E aí a gente acabou buscando também o desenvolvimento E trouxe a parceria da DJI Mas no ramo da agricultura Não no ramo de drones de consumo Mas da agricultura Drone seria aquele drone pequenininho que eu vi ali em cima Aquele bem pequenininho Exatamente A gente vai mostrar para o pessoal aí A comparação de um drone convencional Que todo mundo está acostumado a ver Já é conhecido pela população E o drone de pulverização agrícola Então só para medir os comparativos Um drone de pulverização agrícola Ele é do tamanho de 1K É fantástico, é gigante Você vai carregar aí 40 litros de líquido 50 quilos de carga De payload de carga que o drone consegue carregar Então é um mercado bem legal E como a gente é de distribuição A gente trouxe a distribuição da DJI hoje E fez um trabalho bem bacana junto com a marca no Brasil E está desenvolvendo o mercado como um todo nesse segmento Então assim como a gente já tinha 3D A gente replicou para a DJI E vem desenvolvendo esses dois mercados aí em conjunto E as empreadeiras, o mercado de movimentação de carga Ele é novo ainda, ele é bem recente A gente está em uma estruturação ainda Provavelmente ele vai ficar robusto Com a vinda da série de novo Que a gente também vai falar aí mais para frente Sim, sim Então pode dizer que a porta de entrada No caso no Brasil das máquinas aí É a 3D Touch Exatamente Então hoje a gente É a presença da marca aqui no Brasil Então a gente distribui Criality A gente distribui Bambu Lab A gente distribui a DJI Agricultura Que é a linha agrícola dos drones De pulverização agrícola E também vai nascer aí Já está estabelecido Já está a parceria já está bem forte De distribuição da Royal Que é um segmento de empilhadeiras aí Bem bacana Para a gente trazer a eletrificação desse segmento no Brasil A gente está vendo um movimento de eletrificação nos veículos Sim, tem bastante No outro canal eu mostro bastante os carros elétricos Então eu acho que a eletrificação está em tudo E a gente viu essa eletrificação nos veículos Isso está acontecendo na agricultura E está acontecendo no setor de movimentação de carga São três setores aí que a gente trabalha Bem bacana hoje no Brasil Então vocês são basicamente Vocês representam, digamos assim As fabricantes aqui no Brasil Isso mesmo Fabricantes no caso chinesas aqui no Brasil Exatamente Então a gente é a presença da marca aqui no mercado do Brasil Correspondente da marca aqui no mercado do Brasil No desenvolvimento da distribuição Então a gente traz a marca para o mercado do Brasil Se torna o correspondente do fabricante aqui no território nacional Fica responsável pela questão de importação Pela questão do suporte Pela questão do desenvolvimento da marca E faz a relação entre as revendas Onde as revendas vão estar em contato com o consumidor final Vão prestar o atendimento A comercialização O atendimento técnico de treinamento O treinamento técnico na parte de suporte De um pós-venda também E caso a revenda tenha necessidade De alguma intervenção mais complexa Ela consulta a gente Para ter acesso ao fabricante Esse é um trabalho hoje De distribuição que é realizado no Brasil E como que é feito no caso dessa comunicação No caso da 3D Touch com a fábrica Como que você cuida dessa parte Porque querendo ou não A gente tem essa dificuldade do fuso horário E tudo mais E é bem complicado E como que você trata dessa parte Exatamente Hoje, por exemplo Dentro da 3D Touch A gente já tem uma equipe designada Para cada segmento Então no segmento da impressão 3D Vai ter as pessoas responsáveis Pelo suporte técnico Que vai estar em contato com o fabricante E não tem como ser diferente A gente sempre brinca aqui na 3D Touch Que é o segundo turno Vai ter que trabalhar no segundo turno Não tem como ser diferente Para que a gente tenha uma comunicação mais rápida Entre a 3D Touch e o fabricante Para eu poder dar uma resposta rápida Para o mercado aqui do Brasil Essa ponta é extremamente importante Além disso A gente ter o domínio técnico Da tecnologia dentro da 3D Touch Ter o conhecimento técnico Tanto para fazer o atendimento aqui no mercado do Brasil Quanto para você comunicar com o fabricante E aí Cada Tem setores responsáveis aqui dentro da empresa Para isso Então vocês trabalham no horário comercial do Brasil Exato E depois vocês trabalham no horário comercial Da China Para conseguir resolver essa parte mais burocrática Administrativa e tudo mais Hoje assim A relação entre Brasil e China Quando se tem uma relação muito forte Como a nossa Com as empresas que a gente trabalha A gente acaba adequando Tanto um pouquinho do horário nosso Aqui da 3D Touch Com o horário da China E eles adequando o horário da China Com o horário do Brasil Para que não caia aí Num extremo de trabalho A madrugada dentro Acontece às vezes em alguns casos Às vezes você resolver um problema Acertar alguma demanda Você vai ter que trabalhar a madrugada dentro Mas a gente consegue hoje acertar Esse fuso horário ali Trabalhando um pouquinho No começo da noite Um pouquinho No começo bem cedo No outro dia de manhã Para trazer essa resposta rápida No horário comercial aqui do Brasil E me fala uma coisa Eu vi na hora que a gente estava andando lá atrás Estava mostrando a oficina e tudo mais Que tem alguns certificados do pessoal Como que funciona essa parte de certificação Para tanto para a Triality Da Bambu Lava Eu vi que tem Cada funcionário tem um lá Como que é essa parte? Exatamente Essa é uma preocupação Que a gente tem aqui dentro da empresa Para que todo o time Que está envolvido com a operação Principalmente quem é da área técnica Da parte do suporte técnico Da parte de pós-venda Para dar esse suporte Para a nossa cadeia de distribuição A gente se preocupou muito Com essa parte do treinamento E é muito importante A gente receber esse treinamento Do fabricante Para entender A particularidade dos equipamentos Alguns níveis de intervenções Que a gente precisa Eventualmente realizar E para que esse conhecimento Ele fique aqui dentro de casa E como a gente falou muito agora Sobre a questão de fuso horários Se eu conseguir resolver isso Dentro de casa Não dependendo Da China A gente consegue entregar Uma resposta muito mais rápida Para o mercado Essa é uma preocupação Da Treze Touch E a gente realizou Toda essa parte De certificações Com todas as empresas Que a gente trabalha Então Com a Creality Com a Bamboo Com a DJI Agora com a Royal também Então Para que a gente tenha Internalizado Dentro do grupo O conhecimento técnico A fundo Dos equipamentos Que a gente comercializa E me tira uma outra dúvida Que eu fiquei curioso Porque a história de vocês É sem brincadeira Não é puxando o saco Mas é fantástico Porque é aquilo que eu falei Agora há pouco Eu achei que eu ia encontrar aqui Chegar aqui E encontrar só uma importadora De impressora E não é bem isso Então eu vi Que o nascimento Da Treze Touch Você havia comentado lá atrás Que você mexeu com a parte De odontologia também Eu lembro que você comentou isso Num evento Que a gente se encontrou Que você chegou a mexer Nessa parte de odontológica Exatamente Fala um pouquinho Surgiu nessa hora Que surgiu a Treze Touch E onde foi que surgiu Exatamente a Treze Touch Então Não foi nessa hora A odontologia Ela foi incorporada No nosso caminhar Certo Então A Treze Dela Nasce Então a minha formação Onde Acho que todo mundo Nesse movimento Tem a essência do Maker Por trás Sim E aí Construiu Uma impressora Lá atrás E aí Nessa De construir a impressora Acabei comercializando Para um Para outro E para outro E aí Foi aí que nasce o negócio Da Treze Touch Tive algumas sociedades Nesse percurso Ainda não existia Odontologia Nessa época Ah não tinha ainda Não As impressoras de resina Até existiam Você encontrava Formilabs No mercado Mas não era difundido Ainda era muito conceitual Era algo inacessível Pelo custo Era muito caro ainda Era bem caro Essa tecnologia Para o usuário E aí Nesse movimento Dento Maker Ele também foi Para o setor Para as máquinas De resina Isso a gente está falando Lá nos primórdios Da máquina de resina Quando começou O LCD As impressoras LCD Quando começou O movimento De máquinas De LP E o dental É bem legal A história do dental Porque eu tenho Lábuliporino Eu nasci Com uma formação Lábuliporino Eu fiz muitos Procedimentos Cirúrgicos Odontológicos Por causa Dessa formação Sim E eu enxerguei Que a gente Poderia Fazer algo Diferente Para o mercado Desenvolvendo A odontologia E quando começou O movimento Das máquinas De resina Começou A acontecer Algum murmurinho Lá na China De algumas máquinas LCDs de entrada A gente Viu um fabricante Que fosse Mais acessível Aquele equipamento Para desenvolver Esse mercado Aqui no Brasil Então não tinha Fabricante de resina No Brasil Não tinha fabricante De resina Era só importando Da China mesmo E aí eu trouxe Essas máquinas Para o Brasil E comecei A implementar Na odontologia Não tinha liberação De Anvisa ainda Não tinha nada Relacionado a isso E que tipo De implementação Era entender Onde que eu poderia Utilizar a impressora De resina Na odontologia Ainda não tinha As resinas Biocompatíveis Que a gente chama hoje Que são as resinas Que você pode ir Para a boca Direto da boca Ainda era conceitual Ainda era conceitual Para planejamento cirúrgico Era utilizado ainda Para fazer estudos Você começou A gente mexeu Nesse mercado Aí alguns fabricantes De resina Como a Ehler Por exemplo A Ehler É um fabricante De resina Do Brasil Que enxergou Que ia ter Esse movimento Das impressoras A entrada Das impressoras 3D No movimento Odontológico E aí ela criou Uma linha de resinas Tanto para biomodelos Para modelos de estudos Para modelos Que você pode Utilizar No processo De confecção De uma prótese Como posteriormente Veio as resinas Biocombatíveis Tanto importadas Importadas da China Para o Brasil Onde Não só da China Mas veio da Alemanha Veio de outros países Também Tanto as importadas Como a Ehler Criou As nacionais E aí abre um mundo Gigantesco Ali da odontologia Que foi antes Da pandemia Esse trabalho Realizado Eu acredito Que lá por 2015 Até 2018 Mais ou menos A gente fez um movimento Muito forte A gente trouxe Impressoras de renome Para o mercado do Brasil A gente trabalhou Com as impressoras LCD Trabalhou com o Flashforge Na época Com a Hunter Flashforge Hunter Era muito conhecida Globalmente Na aplicação Odontológica Por sinal Até quem estiver Assistindo o vídeo E conhecer bem A parte da impressão 3D Vai ver que tem uma impressora Grande aqui atrás Que é uma da BCN É exatamente Uma BCN que faz parte Da história de vocês Faz parte da história Numa aplicação da indústria Que a gente pode falar também E aí a gente trouxe Sprintway Também para o mercado Do Brasil Que era uma marca Reconhecida Nível global Também No segmento De odontologia E a gente fez um trabalho Bem estruturado Nesse segmento Porém na pandemia Foi um caos Odontologia Porque a odontologia Fechou tudo As clínicas Não abriram O mercado Estagnou total E o filmamento Foi ao contrário O filmamento Teve uma crescente Exponencial O boom da impressora 3D Acho que foi durante a pandemia Eu falo Conversando com o pessoal Eu sempre falo Que foi Dois booms Que a gente está vivendo No mercado De manufatura aditiva Hoje Foi o boom da pandemia Onde Entrou muita máquina No mercado Muitos usuários Entraram No mercado De manufatura aditiva Para várias aplicações Distintas Que a gente nem imaginava Que tinha Os face shield Também foram Bastante impressora De FDM É E agora Eu acho que a gente Está vivendo Outro boom também Mas a gente Vai falar desse boom Mais pra frente Tá bom Tá bom E me diz uma coisa Eu vi Até por sinal Vou deixar aqui embaixo Na descrição Quem quiser estar assistindo Vale muito a pena É um vídeo bem emocionante Do um rapaz Que você havia feito Pelo que eu entendi Ele no meio Você havia feito Uma doação De uma impressora De resina E foi utilizada Essa impressora Para desenvolver Uma orelha Para a pessoa Conta um pouquinho Sobre isso É uma história Bem inusitada Eu acho legal Compartilhar essa matéria Porque ela é uma matéria Ocal A impressora 3D Pode ser utilizada De várias formas Não somente O action figure E os vazinhos Em vários mercados Esse daí Eu achei fantástico Porque você está ajudando alguém Exatamente É uma história Bem engraçada Diferente Porque Eu tenho Álvaro porino Então A gente desenvolveu Por um período A odontologia A gente estava muito forte Nesse momento Na odontologia E aí O CAIF É um centro Do fissurado Lábio palatal Que é o Lábio liporino Lábio liporino E dentro Do CAIF Que é Um hospital Anexado Ao hospital do trabalhador Aqui em Curitiba E ali Tem um centro De tratamento Do Lábio liporino E ali Eu fiz todo O meu tratamento A vida inteira Desde quando eu nasci Até as últimas cirurgias Que eu realizei E eu fiz todo O tratamento Odontológico ali E aí A gente fez um trabalho De doação Da impressora 3D Para o centro Do CAIF Certo Porque isso Para fazer Para fazer Ir além A gente faz uma ação E nunca espera Que aquilo vai além Sim E o pessoal do CAIF Acabou não usando Só para odontologia Se especializaram Se especializaram Fizeram estudos E aí E aí desenvolveram E aí desenvolveram Uma prótese de orelha Eu achei Foi uma hora Que eu vi o vídeo É muito legal Isso é legal De compartilhar Porque isso aí foi Acho que em 2018 Mais ou menos E foi muito legal Essa matéria Hoje aproveitando O gancho Como que é hoje O envolvimento No caso da 3D Com projetos sociais Como vocês estão Trabalhando essa parte Isso A gente A impressora 3D Ela é uma máquina De resolver problemas Sim E a gente sempre busca Estar Atrelando isso A ações sociais Empregar isso Com ações sociais Esse caso do CAIF Foi um caso Eu acho que tem um caso Muito conhecido no mercado Por todo mundo Que está envolvido aí No segmento Que é As próteses de membros O projeto Dar as Mãos Em São Paulo também tem Não sei se é Dar as Mãos lá Mas também tem um projeto igual Tem Tem algum projeto Eu não me engano Acho que o Dimitrov Uma vez falou Sobre esse projeto Acho que é o mesmo projeto Acho que é o Dar a Mão É Dar a Mão Também chama lá A Giane Isso Eu não sei se Eu sei que são duas A daqui do Paraná Eu conheço Porque a gente está aqui A Giane Do projeto Dar as Mãos No Paraná Mas eu sei que tem Mais uma mulher Em São Paulo Que também faz o mesmo projeto Só que eu não lembro o nome Daquela Que ela deu Para a ação Aqui foi Foi o projeto Dar a Mão Na verdade Dar a Mão Não é por causa Da prótese De mão Mas É porque a Dara Que é a filha Da Giane Nasceu Com a má formação Congênita De não Ter a formação Do membro E aí Com isso Ela criou o projeto Dar a Mão Por causa da Dara E aí Ela fez um movimento Muito forte Aqui em Curitiba Pela PUC E através dela E através da PUC Que é o fato de eu também Fazer minha formação Na PUC Eu acabei conhecendo ela A gente fez doação De máquinas Naquele período Para poder Confeccionar as próteses Inclusive Naquela época Do projeto Dar as Mãos A gente fez a conexão Por exemplo Quem era cliente Da 3D Touch A gente forneceu O filamento Para aquele cliente Imprimir a prótese Que seria entregue Para Para as crianças Que estavam inscritas No projeto Dar as Mãos E a gente entregou Eu não sei o número hoje Mas foi muitas próteses De formação E o mais legal De tudo que eu falo Ainda era Próteses temáticas Para quebrar Aquele gelo De ser uma prótese Ser uma cor só Um negócio frio Para quebrar esse gelo Então por exemplo Eu nunca esqueço Uma menininha Que daí Perguntamos para ela Qual personagem Que você gosta Ela falou Ah eu gosto da Frozen E aí foi lá A gente fez a prótese Da Frozen Para ela Para ela receber A prótese da Frozen E aí teve um Menininho Ah eu gosto do Batman Então a gente entregou A prótese do Batman Para ele Para dizer que ele ia ter A super força do Batman Utilizando aquela prótese Para quebrar aquela questão Psicológica De receber uma prótese E aqui eu não sei Era uma prótese Acabar ser incorporando Para uma pessoa Então é muito fantástico Esse projeto É muito legal Para poder divulgar isso Eu vou deixar o link Também quem quiser conhecer Está aqui embaixo Na descrição O link Quem quiser entrar Em contato com a Giane E tudo mais Já acessa o link Aqui embaixo Que vale muito a pena Eu estou até devendo Para você fazer uma live Com ela Para ela contar Sobre esse projeto Vou ter que agendar Giane mil desculpas Eu juro que eu vou Agendar para a gente Fazer essa live Tem que trazer É muito legal Tem que compartilhar Esse case E recentemente A gente fez um trabalho Social também Com o AbHive Na K1 Max Então a gente Proporcionou para o mercado Para que quem tivesse Uma impressora usada Tivesse uma impressora Que nem eu Há 10 anos atrás Montei a minha impressora Pega essa impressora Como parte de pagamento E aí com essa ação social A gente vai doar Essa impressora Para a Universidade de Recife Para as comunidades Carentes Para que a gente Consiga fazer Com o professor Marcos Paulo Fazer essa Levar essa tecnologia Para lá Aqui é Outro link também Que eu vou deixar Embaixo para o pessoal Que é outro projeto Muito legal Do professor Marcos Paulo Eu conversei com ele Eu fiz uma live Lá no Instagram com ele E os alunos Os projetos Que ele desenvolve Com os alunos dele É fora desse mundo Eu até comentei com ele Que deveriam Todos os professores Ser igual a ele Porque precisa A gente precisa Eu acho que assim A ação social Até intercomporado No grupo A gente sempre Está buscando Trabalhar Entregar A diferença Para a sociedade E a impressão 3D É uma ferramenta Fantástica Para você fazer isso Para você poder Desenvolver algo E fazer uma mudança Dentro da sociedade A gente também Tem mais um projeto Que está rodando ainda Em fase de conceito Que é um laboratório De prótese Para pessoas Que não têm Acesso A próteses De qualidade Muitas vezes A pessoa que é carente Ela vai no dentista Ela não vai fazer Uma prótese Odontológica Ela vai recuperar O dente Ao invés de aplicar Uma prótese Que aquilo dali Vai durar 5, 10, 15 anos Às vezes A vida toda Ele recupera O dente com resina Composta Por exemplo Que não tem Uma vida útil Tão longa Por que isso? Por causa de custo Você ia fazer Uma prótese Hoje Custa caro E a gente Tem um projeto Rodando Num laboratório De prótese Para proporcionar Esse acesso A prótese Odontológica Digital Muito legal Bom, agora me fala Uma coisa Eu vou Querer saber Um pouquinho mais Sobre como Funcionam as revendas E tudo mais Mas antes disso Eu queria Perguntar para você Vocês são uma importadora De impressora Não só de impressoras E tudo mais O que seria Para quem não conhece Uma importadora O que faz uma importadora Porque tem muita gente Que olha assim E fica Ah, eles só importam A impressora Eles só importam Achando que é uma coisa Bem simples Qual o que? O que faz uma importadora? Eu falo que O papel de uma importadora Não é só trazer mercadoria É claro que No processo de trazer Uma mercadoria Seja da China Ou seja De qualquer país Para o Brasil Ele também não é Um processo simples Porque envolve Além da negociação Com a empresa Toda a questão Da cadeia logística De você trazer Para o Brasil Além também Da questão burocrática Da importação Aqui no mercado Do Brasil O pessoal acha Que é que nem Você ir no AliExpress Qualquer pessoa Vai lá Compra Importar um produto E não é assim Exatamente Então Tem toda a questão A gente fala Do Brasil Toda a questão Da guerra De classificação fiscal Você poder enquadrar Um produto Da maneira adequada Você desenvolver O trabalho fiscal Por trás De uma importação Não é simples Não é igual Ao mercado doméstico Além de você Estar tendo Toda essa relação Com a alfândega De tratamento A doaneiro Da mercadoria Perguntar Para qualquer um Relacionado Que trabalha No comércio exterior Comércio exterior Não é para amadores N fatores Relacionado A questão do fisco A questão contábil E fiscal Envolvendo Uma importação Mas indo além disso Não é só você Importar um produto Eu acho que Além de você Importar esse Equipamento É você entender Aonde você pode Empregar ele No mercado do Brasil Você tem que desenvolver Aquele produto Para o mercado do Brasil Fazer um estudo também Porque muitas vezes Ele não está adequado Também para o nosso mercado Por questões de leis De enquadramento Questões de normativas Enfim Então você tem que Enquadrar ele Para o mercado do Brasil Liberações que precisa Anvisa Inmetro Mapa E etc Conforme cada Cada produto Exige a sua regulamentação Tendo isso Desenvolvido Não é também Só uma importação Você tem que pensar Numa cadeia Logística interna Do Brasil Ter que ter Parceiros fortes Nessa logística interna Para que você consiga Trabalhar com o cliente final E aí que entra O papel das vendas Será a ponta Com o cliente final Quando você fala Em termos de logística Por exemplo Eu percebi que Vocês estão localizados Próximo até de aeroporto E tudo mais Foi tudo estudado Para Exatamente Aonde a gente está hoje É próximo do aeroporto De Curitiba Para se caso Eu precisar De uma peça urgente Para solucionar Um problema de máquina Ou qualquer coisa Eu solicito Para o fornecedor Coloco numa DHL Por exemplo Rapidinho está aqui Dois, três dias Está aqui no aeroporto A gente já faz o processo De liberação Afandegar E já resolve A dor de barriga Naquele momento Além disso A localização aqui É fácil acesso Para a saída São Paulo Santa Catarina O sul O oeste Do Paraná Então É uma localização Extremamente estratégica Para isso Também dentro de Curitiba Que é muito importante Na verdade A gente está em São José Que é metropolitana De Curitiba Que é por causa Dessa facilidade De acesso Então Além disso Tem que pensar Em toda a cadeia logística Para você Levar essa mercadoria Até uma revenda Isso é o elogio Que a gente recebe Das revendas Às vezes Nossa Comprei de você hoje E amanhã Já está aqui no meu estoque É o que eu ia até perguntar agora Como que funciona No caso Vocês com as revendas Como que é Essa tratativa E tudo mais É um desenvolvimento Então Você abrir uma revenda Não é uma simples venda Para o consumidor final Aquela revenda Ela tem que estar apta Além da comercialização A dar um suporte técnico Ou estar dispostas A desenvolver o time técnico dela Junto com o nosso time técnico aqui Porque a gente é o representante Do fabricante Aqui no mercado do Brasil E por sinal Vocês não fazem vendas Quem faz a venda São as revendedoras Exatamente Quem quiser saber mais Das revendas parceiras Da 3D Touch É só acessar o site Da 3D Touch .com.br Exatamente Vai entrar lá no site Hoje tem uma página Da Bambu E tem uma página Que vai ser criada Da Creality Para você poder consultar Quais são as revendas Que trabalham com A distribuição Da 3D Touch As autorizadas As autorizadas Exatamente Então você vai poder consultar E também na página Da Royal E na página Da DJI Você também encontra As revendas Que estão homologadas E aí por que Entra o OnTouch Que você falou Mas eu vi uma OnTouch Aqui na fachada Sim Na entrada É uma OnTouch É porque a OnTouch É a importadora principal E aí Vai ter a 3D Touch No segmento de impressora 3D A 3D e Agrotec No ramo de drones E agronegócio E a Royal do Brasil Na parte de empilhadeira Seria basicamente Uma holding Exatamente Na verdade É porque Cada empresa Está trabalhando No seu segmento Então Ela está Desenvolvendo O seu segmento E aí com isso A gente consegue Focar naquele mercado Ter um time específico Para que no mercado Fica mais Exato Fica direto Então o time da Royal Trata com a revenda De empilhadeiras Da Royal O time da 3D Agrotec Trata com as revendas De drone E o time da 3D Touch Trata com as revendas De impressora E como que funciona Por exemplo No caso Vocês não fazem venda Então acredito eu Que vocês não Teoricamente Vocês não fazem Um atendimento direto Para o usuário final Isso Seria Por exemplo Se eu sou um cliente final Estou comprando de uma revenda Isso E dá algum Defeito Acontece alguma coisa Na máquina Quem que eu Cliente final Que comprei dessa revenda Tenho que procurar Não é a 3D Touch Tenho que procurar a revenda Exatamente O caminho correto é E não só Por uma questão Empresa A revenda É o contato Com o cliente final Certo E essa revenda Vai acionar a 3D Touch Caso necessário Então Num caso De intervenção Mais complexa De um caso De uma garantia Então A revenda Vai acionar a 3D Touch E o cliente Vai ser coberto Pela revenda Acontece Às vezes Do cliente Consumidor final Acessar a 3D Touch Direto Acontece Mas a gente Orienta o cliente Para acionar A revenda Que ele fez A aquisição Do equipamento dele Por que? Também pela questão Fiscal Do Brasil Então O cliente Ele tem que acionar A revenda Que ele fez a aquisição Da compra Da máquina dele Para que faça Questões de notas Além de Garantias E tudo mais Além da E a revenda Fazer o trâmite Com nós Que seria Distribuição Esse é o caminho Certo De se seguir Em último caso Se tiver realmente Uma troca De máquina Alguma coisa Do jeito Quem trata Dessa parte Seria a revenda Com a 3D Touch Não o cliente Com a 3D Touch Exatamente Se o cliente Aciona a 3D Touch A gente vai comunicar A revenda Que ele fez a compra Então A gente aciona A revenda Falando que teve Um acesso De um cliente Solicitando algum suporte Ou solicitando Alguma garantia Se for algum suporte Relacionado ao usuário A usuabilidade Da máquina Vamos dizer assim Como fatiar Ou algo nesse sentido A gente tem um time aqui Para fazer esse atendimento Mas a gente vai Fazer o primeiro atendimento E depois passar Para a revenda Da tratativa Com o cliente Se é um caso De suporte mesmo Para manutenção Ou para Garantias Ou algo nesse sentido Aí muitas vezes A gente pode tratar Diretamente com aquele cliente Mas comunica A revenda Que está fazendo Um trabalho Específico Com um cliente Determinado Ah legal E hoje Como que você enxerga O mercado De impressão 3D No Brasil O que você está Achando Está mudando Alguma coisa Como é que está Legal Eu enxergo A gente está vivendo Um momento ímpar Na impressão 3D Eu acho que Você também deve estar Enxergando isso Deve estar passando Por esse momento Agora Que momento que é esse Vamos olhar para a história Da impressão 3D A impressão 3D Ela sempre estava relacionada Com o público maker Então Era sempre Quem comprava Impressora 3D Era alguém que Tinha ficção Por alguma Por alguma área De tecnologia E que enxergava A impressão 3D Como um meio Tem usuários Os finais Nesse caminho Com certeza tem Mas O usuário convencional O usuário final Que não está relacionado Com o público maker Ele encontrava Algumas barreiras Algumas dificuldades Isso a gente encontra Em vários cursos No mercado Relacionado a isso Com a impressão 3D No momento que a gente Está vivendo agora É o momento ímpar Porque Os fabricantes De impressora 3D Eles não estão mais Atuando para o público maker Eles estão buscando O usuário comum Trazer o usuário comum Para a comunidade 3D Sim E aí é o momento Que a gente está vivendo agora Que eu enxergo Que os fabricantes Estão fazendo esse movimento De Vender a experiência Da impressão 3D Para que o usuário Não se preocupe mais Com programação Não se preocupe mais Com setar o perfil Do filamento Não se preocupe mais Com Acertar os parâmetros Para imprimir E sim Simplesmente Dar um play na máquina Quero dar o play na máquina E sair A minha peça Eu quero dar play na máquina Para sair a minha peça Esse movimento Não existia antes E hoje É o que está acontecendo Na impressão 3D E aí eu falo Que talvez seja a próxima Assim como foi lá na pandemia Uma entrada grande De usuários Eu acho que agora Vai ser Esse mesmo movimento Para impressão 3D Porque a gente está Atingindo um público Que não era Da manufatura aditiva É Eu vejo que Por exemplo Vocês estão aí Mais de uma década Nessa área Eu estou a meia Mas Se a gente pegar As impressoras Realmente Antigamente E hoje Uma K1 Uma Bambu São impressoras Completamente diferentes Do que a gente tinha lá atrás Hoje eu vejo Que basicamente A gente se preocupa Muito mais Num fatiamento De deixar um fatiamento Muito bom E menos com a parte De regulagem de máquina De máquina Então é Mais ou menos Está virando um eletrodoméstico Que você vai lá Aperta e Dá um play Micro-ondas Você coloca ali Manda esquentar E ele te entrega Comida quentinha E peças incríveis Vamos analisar Além disso Outro fator Peças incríveis Outro fator Que eu acho Que isso daqui Está se tornando Um eletrodoméstico Também Além de você Dar um play A gente está Enxergando um movimento Muito grande No mercado Para projetos Voltados Para manufatura Aditiva Isso não tinha Antes Para você Entrar no mercado De impressão 3D Você tinha que ser Publico maker Talvez você tinha que Manjar um pouquinho Conhecer um pouquinho De modelagem 3D Nem que seja Aquela modelagem técnica Mais simples Para poder desenvolver Alguma peça Na sua impressora 3D Existia sim O Teamverse As comunidades globais Mas muito arquivo Que está ali dentro Não era pensado Para impressão 3D E hoje A gente vê Um movimento Muito forte No mercado De vários Projetistas Independentes Desenvolvendo peças Para você Aplicar na sua Máquina E aí você Só dá o play E segue Com a tua peça Incrível Então eu acho Que é um movimento Fantástico Porque esse movimento Do usuário comum Ele vai impulsionar Outros segmentos Como a indústria Você falou da BCN Exatamente A gente faz um trabalho Muito forte na indústria Aqui dentro da 3D Touch Desenvolvendo o mercado Da indústria Aplicações de impressão 3D Dentro da indústria E aí Talvez o usuário Convencional Vindo para o mercado De impressão 3D Ele impulsiona a indústria Porque Hoje ele trabalha Dentro de uma indústria Lá Não necessariamente No setor técnico De impressão Ou de projeto Ou nada Relacionado a parte técnica Dentro daquela indústria Mas ele pode Trabalhar no administrativo E ele comprou A impressora Para fazer A pecinha dele Lá De decoração Ou qualquer coisa E aí ele enxergar Que Olha Aqui dentro Dessa indústria Dá para ter Um movimento 3D E aí Ele pode Colocar a sementinha Lá dentro Não só na indústria Mas Sei lá Segmento de Vários segmentos Que a gente nem imagina Tem o Eu conheci até Por sinal Na Beehive O Daniel Que ele é do Estúdio Maybe Acho que é esse o nome Me desculpa Daniel Se eu errei o nome Mas o seu nome Estúdio Maybe Eu vou até deixar O link dele aqui embaixo E ele utiliza A impressora 3D Ele faz Projeto de móveis Utilizando a impressora 3D Pra Pra fazer por exemplo Um suporte Pra você colocar um monitor Com Você encaixa uma madeira No meio Encaixa a peça Que ele desenvolveu No Fusion No 3D ali Com gavetinha E tudo mais N coisas assim Você cria um Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Todo feito Em impressora 3D É isso que eu falo É esse movimento Você encontra Rafael Daniel Você encontra o Daniel Que está criando Uma solução Pra alguém Que não é Da área técnica Por exemplo Trabalha no financeiro Vamos dizer De qualquer empresa Ele compra uma impressora Pra fazer pra ele Acaba levando aquela peça Pro escritório da empresa Pra estilizar Ou melhorar Ou fazer alguma coisa No escritório da empresa E aí talvez Planta a sementinha lá dentro Eu acho que agora A gente vai começar A viver esse Esse movimento Quando o usuário comum Entra na Na impressão 3D Por causa da facilidade Que hoje a gente tem Com as máquinas Com a inteligência artificial Com a tecnologia Pra verificar Se tem defeito Na impressão 3D Se falhou a primeira camada Ou não Se está tudo ok Com o processo De impressão 3D Isso quebrou Essa barreira E aí agora A gente começa A ter um movimento Talvez agora Seja um movimento Como foi a pandemia Uma entrada De usuários Que não estavam Nesse mercado De manufatura aditiva Então Diego Por sinal Até A gente estava comentando Sobre a indústria E tudo mais Eu estou mudando Algumas coisas no canal Justamente para tentar Mostrar a impressão 3D Como um meio E não como um fim Tentar mostrar Que dá para ser utilizada A impressão 3D Para a construção de coisas E tudo mais E não só ficar Naquela parte final Como eu havia comentado Dos vazinhos E de action figures Então isso daí Eu acho que é uma coisa Que é bem bacana Estar trazendo para o canal Que é o que eu estou Começando a fazer Cara Isso é muito importante Ali na verdade Eu acompanho muito O teu canal Eu vi que você está Desenvolvendo Um cockpit Sim Vai sair um projeto Ali de cockpit Estou apanhando um pouquinho Mas está saindo o projeto Mas eu acho que isso aí É fantástico Porque Eu me inculco Também nisso A gente que gosta Do meio automobilístico Você ter essa experiência Do cockpit Eu tenho uma experiência Muito pequena Na parte dos simuladores A gente tem um G27 ali Nada comparado Com o que você está montando Eu estou imprimindo o volante Eu fiz ele em PLA Estou começando a fazer ele em PLA O pessoal que acompanha Os stories lá no Instagram Eu comecei a fazer em PLA Estou até com medo Se vai aguentar mesmo Como que ele funciona Mas está indo Isso é fantástico Porque você está mostrando Que para quem gosta Do meio automobilístico Se torna acessível Porque é caro Você montar um simulador Como esse Você fazer um simulador Com force feedback Você montar Você comprar os dispositivos Então se você puder Popularizar isso Com impressão 3D Isso é fantástico E aproveitando Essa gancho Eu não vou precisar Dota ajuda agora Para a gente Eu gostaria Se você aceitar De contribuir Com esse seu projeto Porque eu achei fantástico A gente poder Desenvolver Esse trabalho Sério mesmo? E claro Com certeza A gente poder Eu acho que Já que você está fazendo Um volante Com force feedback Eu acho que o PLA Podemos testar E fazer o teste Já que você já imprimiu Para ver se vai aguentar Mas eu acho que você vai precisar De um material Um pouquinho mais resistente E aí eu vou Disponibilizar aqui Um PHTCF Da ESAN Que a gente sabe Que aguenta resistência E aguenta pancada Com esse filamento Esse aqui eu nunca usei E não só isso Mas eu acho que Para você imprimir Num filamento como esse Você vai precisar De uma máquina adequada E nada melhor Do que uma calcê Calcê foi feito Para isso Vou poder usar Levar ela lá Vai levar ela lá Para o canal Para poder desenvolver Esse trabalho Do cockpit E a gente poder Mostrar para o mercado Que utilizar o filamento De material de engenharia Você tem que ter Uma máquina adequada Para colocar um C Agora vai O cockpit Tem que sair agora O cockpit Vou fazer até o review Da K1C Quem quiser ver depois Vou fazer o review Da K1C Utilizando o material De carbono Que é a proposta Da máquina Então vai dar para fazer Um trabalho bem legal Acho que é muito legal Poder trazer isso para o canal E poder trazer isso para o mercado Mostrar uma aplicação bacana Que você está desenvolvendo O mercado E trazendo Uma maneira De se tornar acessível Por exemplo O mercado automobilístico Assim como esse mercado automobilístico Com certeza Agora com uma mudança Do canal É isso aqui É só um exemplo Do que eu vou poder estar fazendo Porque esse material Aqui ele é utilizado Na indústria também Na indústria Então Valeu mesmo Vai dar um trabalho bem legal Só uma coisinha Antes de Vocês viram que A Lorena Veio aqui trazer Vem cá Lorena Não vem a gente ficar com vergonha Vem aqui Que merece também Fala um pouquinho Quem que é a Lorena Apresenta a Lorena Para o pessoal Conhecer um pouquinho Sobre ela Que é ela Que eu vou A Lorena Não dá Com o fone aqui Mas a Lorena É do marketing Ela faz aí Todo o trabalho De marketing Estruturação do marketing Na 3D Touch Junto do time da Lorena A gente tem mais Três pessoas Envolvidas no marketing E a Lorena Acaba fazendo Toda a estruturação Do marketing Aqui da empresa Então vamos fazer Uma ação De marketing De divulgação Então estrutura Todo o escopo Como que vai acontecer E aí ela acessa O time de produção De vídeo Que a gente tem também O time de edição O time da programação Do site Enfim A gente acaba Fazendo toda essa Gestão aí Para a gente Exatamente Eu tenho uma equipe Maravilhosa Aqui na 3D Touch A gente é uma empresa Não sei se está pegando No áudio Sim se está pegando no áudio Mas eu vou puxar Um pouquinho de saco Aqui da 3D Touch Porque Para quem não sabe Aqui a 3D Touch É uma empresa familiar Então o Diego É meu irmão É Tem mais O meu outro irmão aqui O financeiro É minha mãe Tem meu pai Que trabalha na parte Do estoque E além de toda Literalmente Minha família de sangue Tem a equipe por trás Tem a equipe Com a gente Que é O Que é o Jean Que trabalha comigo Diretamente na parte De marketing Que é o Eric Que trabalha na parte Técnica Eles são Simplesmente Eles se tornaram Eles se tornaram A minha família Eles são Assim pessoas Que É tão gostoso De trabalhar Que eu esqueço Que eu estou trabalhando Tanto que aqui na 3D Touch A gente é todo mundo Numa sala só O Diego Trabalha Na mesa Na minha frente E as vezes A gente até É A gente acaba Ele discutindo um pouco Porque eu estou trabalhando E ele sai no telefone Ele fala extremamente alto No telefone É complicado O Eric está também Lá no suporte técnico Ele também fica mexendo Fazendo barulho E eu só queria me concentrar Então tá aí pessoal Vocês viram aí Lorena Que a gente com bastante Saco dela Para tirar dúvidas Em relação ao marketing Como que a gente vai fazer os vídeos O Diego Responsável pela 3D Touch Eu queria ter mais tempo Para falar muito mais Para vocês sobre a 3D Touch Mas queria te agradecer E Uma próxima vez Eu vou voltar aqui Para mostrar muito mais Do que é a 3D Touch Porque tem muito mais Atrás disso daí pessoal Então Brigadão Se gostou do vídeo Deixa o like aí Compartilha o vídeo Para o pessoal saber A história fantástica Que é da 3D Touch E obrigado pela máquina Fantástica Fantástica Valeu mesmo Antes de Encerrar aqui o vídeo Eu só queria dizer Mais um pouquinho Que é Bem vindo A nossa família 3D Touch Seja muito bem vindo Sempre que quiser vir aqui Pode vir A gente tem histórias incríveis Para te contar E que a gente quer Que você faça parte Seu canal é incrível Já estou fazendo aqui A gente gosta muito De você Também a produção O Diego Que também é Diego O Chará Diego Sempre muito bem vindo Para vir aqui Fazer conteúdo Tirar dúvida O que vocês precisarem A gente vai estar aqui Para ajudar vocês Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado pessoal Valeu galera Obrigada Muito obrigado pessoal Por acompanhar o vídeo E estamos aqui Portas abertas Para recebê-los E aí Tinta chance Tinta chance Tinta chance